E nesta última segunda-feira, durante teleconferência com investidores e jornalistas, a JBS afirmou que está tentando reduzir custos, custos de investimento no que é chamado de investimento estrutural pela empresa. Basicamente, seus representantes falaram sobre os altos custos que estão tendo com a aquisição de grãos no país. É importante lembrar que desde dezembro do ano passado, aqui o Agricultura BR falava a respeito da capacidade que o milho teria, pelo menos até a colheita da segunda safra da temporada atual, a capacidade que o milho teria de recuperar valores, porque vinha num patamar mais baixo de preços e com uma situação de pouco interesse no seu cultivo, teria que vir em elevação. E foi exatamente o que aconteceu e ainda está acontecendo. Foi apontado pela JBS como fator primordial para a alta nos custos estruturais da empresa a aquisição de grãos. Veja conosco o que disse aqui o Gilberto Tomassoni, ele que é diretor global de operações da JBS na parte de alimentos. Olha só, na questão dos custos de grãos, não vamos ter daqui para frente um arrefecimento muito grande. Talvez uma queda de 7 a 10%, não muito mais do que isso, foi o que falou Gilberto Tomassoni, ele que é diretor global das operações de alimentos da JBS. O que ele está querendo dizer? Realmente, há uma estimativa de se ter preços mais baixos a partir agora da colheita da segunda safra de milho, quando essa segunda safra estiver pronta. Entretanto, ela não deve ser uma queda muito forte. É evidente que independente do que acontecer com essa safra, essa segunda safra que vai passando por seca, vai passando por dificuldades em vários estados brasileiros, já há estimativas menores em estados do centro-oeste do Brasil, que é a maior região produtora. Então, isso deixa também a parte da indústria bastante atenta e isso faz com que os valores se elevem em relação a esses custos estruturais. Evidentemente, quando falamos a respeito dos custos estruturais de uma empresa, tem a questão do cereal, da aquisição de milho, mas claro que o boi, principalmente o boi, é o fator principal em relação a esses valores. Mas focamos em relação ao milho, porque o milho temos falado dessa alta desde dezembro do ano passado e trazemos aqui uma atualização em torno do que vem acontecendo com os valores no estado de São Paulo, utilizando informações e levantamentos do CPEA. Temos aqui dados atualizados até essa última segunda-feira. Milho a R$ 42,14 a saca, uma variação desde o dia 2 de janeiro de alta de 25,24%, de acordo com a apuração do CPEA e também aqui da Congregação de Dados do Agricultura BR. Estimativa é que milho permaneça com esses valores firmes até a colheita da segunda safra e essa segunda safra vai ser extremamente importante, fundamental para o desenho desses custos estruturais de empresas como JBS, BRF, Marfrig, entre outras.